Salve brother, beleza? Eu sou o Rafael do canal Brothers SP, estamos de volta com mais um vídeo de GTA aqui no canal, vou estar trazendo para vocês aqui esse novo modo de jogo, Zona de Salto, que é muito da hora galera, é muito maneiro, eu estou aqui na companhia do Thiago, aqui do canal também do Brothers SP, também estamos com o Victor, estamos com o Elton aqui também, estamos dando uma força aqui para jogar também, logo logo estão no canal deles aí, eu vou deixar na descrição para vocês conferirem lá também, beleza galera? Então curte o vídeo aí, deixa o like, deixa o like aí para ajudar na divulgação do canal também, divulgação do vídeo e obrigado, vamos curtir o vídeo aí, falou, fui! Oi não, deixa eles jogar, ganhar um, vamos lá, vai Não sei não, a gente tem que cair aqui mano, ali embaixo, ali embaixo, ali embaixo, lá embaixo, lá embaixo, não é né? É, eu sei mas, a marquinha tá lá embaixo, né? Ó, iiii, você tem que cair naquele redondo ali mano, tem que ser lá dentro lá Victor? Uhum Então vamos nessa então, mano, nossa, tô louco, tô louco, tô louco doido, tô louco doido, tô louco doido Pô, não dá para parar de dentro não mano, o outro se matou Eu não morri não, mas eu paro Cheguei, cheguei, cheguei Ih, vou morrer também Lá dentro não dá para posar não Tamo aqui, tô aqui, tô aqui já hein Beleza Ô louco Ô louco Você é louco, xarope Ô, o rapaz tá indo aí ó Uhul Ah, tô travando, tá gravando Para Kira Muito pesado E você Kira Você Kira Vou ter que tirar velho, tá muito pesado, travando O Garanta já morreu no ar Travando, até minha mãe mata Aham Ah, travando Tem problema que começa a travar Ah, tá travando não Ah, meu, o cara, não, pera aí, o cara deu lag aqui em mim Travou aqui, travou, travou mesmo Ah, travou Travou aqui para mim também Você sumiu, cara Nada Vai, Rafael, vai, Rafael, vai, Rafael Tô pegando Nossa senhora Tô pegando Tô pegando Tô travando, cara Tô travando muito Tô pegando colete aqui Tô aqui, vamos, vamos, vamos Cadê, cadê os caras? Opa, tá vindo um ali, pelo alto Eu Ah, é você Também Não, é você Ih, eu vou morrer, morri, morri Nossa, que tragédia, cara O meu tá travando Tá aqui na zona da, na zona de segurança Zona da grelhão Zona da grelhão Eu vi posando um verdinho aqui O verdinho aqui O verdinho morreu? Morreu Morreu Ah, lá, tá a loja Ah, lá, tá a loja Colou, colou, quem tá tirando em mim? Quem tá tirando em mim? Quem tá tirando em mim? Eita, pega Ei, Vitor, você tá pegando caminhão, Vitor? Shhh, fica quieto Eita, pega Tomou tiro Tá pegando caminhão Eita, pega Eita, pega Eu sabia que ia quieto, maluco Eu sabia que ia quieto, maluco Palmeira aí, cá, voando, só O que eu queria? Acabou de falar, velho É, eu só fiquei, Fih Vai atirando pra você ver Esse cara dominou, hein? Não O Elton tá me matando aqui os filhos da manhã Ah, sacanagem Eu buguei Ih, fudeu, cara Ué, Elton O que que fez? Tô aqui, Elton Eita, pega Roscou no fio Mas, 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 bateu de bumbum no chão Ué, até quer recuperar lá, hein, Vitor Tô pegando uma coisa Aí, Elton, atrás de mim, Elton Tem um atrás Tem um atrás, tem um atrás dele também Morreu? Ih, já é Nossa, esse cara tá bem cheio a barrinha deles, hein Não pode deixar eles assumir não, Elton Toma, Kila Hunter Toma, Kila Hunter Eu te vi ali em cima Eita, pega, que tá jogando bomba aqui Eu... Ah, morri, cara O que você tirou bomba, velho? Vamo que vamo Dá tiro pro ar Tá aqui, uhuuu Ih, eu ganhei na água, velho Ah, nossa Eu não acredito que eu ganhei na água E agora? E agora ganhamos E agora ganhamos Aê, carai Cara, meu pé tá tremendo sozinho Quase caí do banheiro hoje Oh, louco Me treia na perna, pra você ver Uhuh A perna tá tremendo, cara Mano, calma aqui Vamo que vamo Tá demorado esses... Puta aqui fora, olha Tá demorado os boldinho mesmo Carregamento, né Vamo lá Carga bobs Carga bobs Bora, bora, bora Dá chove Ah, osso A cama tá cheia de formiga Ô, louco Eu tava comendo chocolate aí Nossa, eu vou despencar direto Não vou cair direto tão lá Beleza Vamo nem abrir para queda Vai que vou fazer uma coisa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 bateu Eita, pega! Nossa senhora! O que que a pote é isso? É nóis, Kira, é nóis, Kira. Nossa, cara. Filho, também foi. Mata ele. Assumi, assumi, assumi. Sério, o que? Assumi a... Vem correndo, feito doido da minha frente. Já peguei dinheiro aí. Cara, é cheio de formiga aqui, cara. Tá dominado. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado, tá tudo dominado. Tá dominado aí? Dá o like aí, galera. Tá dominado aqui. Cadê os caras? Tá tudo que tá aí? Ó, tem vindo pra ti. Que isso? Que ignorância. Tá chegando aí nas bombas. Eita, pega! Fui me abaixar aqui pra quê, mano? Cuidado que o Thiago tá aí, o Victor. Uhum. Dá pra pegar a arma no alto aqui já, né? É eu, Victor. Não precisa matar não. Ah, Thiago. Thiago dominou aí? Uhum. Então... Eita, porra. Foda direito, caralho. Deixa eu pegar esse colete aqui. Ficou louco. Pegou um shotgun aqui. Peguei o aqui agora, tá? É, Elton. Cadê o Elton? Eu vou atar de putaria com a minha cara aqui. Ah, eu atirei de formiga aqui, velho. Puta que pariu. É você, Elton. Tentou te matar, mano. Merda, eu não tô vendo essas formigas. Tô atirando. É papinho, né? Essa porra aqui. Ah, meu caralho levantou sozinho. Perfeito. Parinho. Chegamos de novo na zona. Posso ir lá, cara? Cadê o meu? Com louco, com louco. Dá um tá mentindo, dá um tá mentindo. Dá um tá mentindo, não tô vendo? De trás, de trás, de trás. Vamos, vamos, cada um por um lado. Não, eu vou ficar aqui, vai. Toma isso aqui. Polouco, nem vi, né? Vamos, 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 vamos. Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Sei não. Ele tá aqui? Eu vou saber. Na zona eu acho que... Acho que não, que ela não tá dominada por ninguém. Tá sim, Matheus. E aí, Rafael? Vai, 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 vai. Ô, louco, tá aqui de cara no... Ah, dois contra um é foda, mano. Ah, meu cara tá levantando sozinho. Morreu? Morreu? Ah. Toma. Ai, caralho. Eu tô cansando que eu atiro mesmo assim, não pega. E por trás? Que porra, mano? Tá chegando ali, ó. Tá chegando ali, ó. Ah, é o Sniper. Ô, Sniper fica muito difícil pegar, cara. É, eu fiquei em cima da paradinha ali, ó. Nossa. Olha, tem dois aqui com o mundo. Ai, tá cedo. Tô tentando chegar aí. Mentira, mentira. Tá disputado, hein? Bora, Kira. Pula, 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 pula. Tô vendo eles, que... Ai, ah, mano. Mentira, não aparece nem no mapa, mano. Matou os dois? Matei. Tinha que ver a arma que eu tô, cara. Uma bala, uma pistola. Olha a arma que eu tô, olha a arma que eu tô. Ó, louco. Tá maquinado, hein? Prateige. Peraí que eu vou pegar kit médico, tá? Cuidei. Tô de amuscada, ó. É o louco. Ainda bem que acabou. Ganhamos, ó. Só que eu tenho a dizer que vocês são noob. Bom, galera. Esse foi o vídeo aí, ó. Vencemos aqui. Eu e o Victor acabam vencendo a culpa, o Thiago e o Alto. Então, galera, gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Fumos! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.